Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Na última quarta-feira foi lembrado o Dia Internacional da Mulher. E o Ministério da Saúde aproveitou a data para anunciar medidas para garantir que as mulheres possam planejar o parto quando quiserem ser mães. Os detalhes você acompanha com o repórter Janarida Macena. Na data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Ministério da Saúde lançou diretrizes para assistência ao parto normal no Brasil. O documento é inédito e vai ajudar a orientar profissionais de saúde e gestantes. Com ele, toda mulher poderá planejar o parto com diversas informações. Além disso, as maternidades deverão incorporar na assistência a liberdade de posição durante o parto, dieta livre, ou seja, de jejum não obrigatório, presença de doulas, acompanhante, respeito à privacidade da família e métodos de alívio da dor, como massagens e imersão em água. As mulheres devem ser informadas sobre os benefícios e risco dos locais de parto. Temos agora a opção da maternidade, das casas de parto, a mulher pode escolher onde pretende ter o seu filho. O parto de baixo risco pode ser realizado pelo médico obstetra, enfermeira obstetra ou obstetriz, ampliando as opções que a mulher pode escolher para o seu acompanhamento. Também, em trabalho de parto, as mulheres devem ser tratadas com respeito, ter acesso a informações e serem incluídas na tomada de decisão. Com as diretrizes, o Ministério da Saúde pretende reduzir as altas taxas de intervenções desnecessárias, como o uso de hormônio que acelera o parto e a cesariana. Outro ponto é a tentativa do Ministério da Saúde em garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com a ampliação do acesso ao dispositivo intrauterino de cobre, mais conhecido como DIL, em todas as maternidades do país, após o parto e pós-abortamento. As maternidades terão até 180 dias para se adaptar às novas medidas. Para saber mais, acesse a página do Ministério da Saúde. Já estão valendo as mudanças no calendário de vacinação. Você vai acompanhar agora o que mudou no esquema vacinal das crianças, jovens e adultos. O calendário de vacinação mudou e, com a mudança, a vacina de hepatite A será disponibilizada para crianças de até 5 anos de idade. A tetravalente para as crianças, que é a vacina contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela, será administrada entre 15 meses até 4 anos de idade. Outra novidade, agora os meninos de 12 e 13 anos também vão receber a vacina de HPV, além de meninas de 14 anos, homens vivendo com HIV e AIDS entre 9 e 26 anos, e imunodeprimidos, como transplantados e pacientes oncológicos. Já a vacina contra meningite foi ampliada para adolescentes de 12 a 13 anos, enquanto a vacina que protege contra a difteria, tétano e pertussis, passa a ser recomendada para as gestantes a partir da vigésima semana de gestação. Por fim, a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola terá introdução da segunda dose para a população de 20 a 29 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, todos os postos de saúde do país já estão preparados para atender a população, de acordo com o novo calendário. Todas as vacinas estão disponíveis, como o ministro colocou, esse ano nós vamos comprar 300 milhões de doses de vacina, tem um calendário de distribuição mensal, à medida que os estados pedem, cada vacina tem um cronograma diferente, um quantitativo diferente, mas é importante deixar claro que não há nenhum desabastecimento, que todas as salas de vacinas estão contempladas com as vacinas hoje definidas no calendário nacional de vacinação. A ampliação do esquema vacinal só foi possível após uma redução no valor das doses de vacinas negociadas com os laboratórios. Nós estamos comprando vacinas mais baratas, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos, só em três vacinas economizamos 65 milhões, e com isso estamos ampliando, como fizemos com o HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Com isso vamos alcançar maior cobertura vacinal e mais segurança de saúde para a população. Quer saber mais sobre as mudanças no calendário de vacinação? É só acessar o blog da saúde. O endereço é www.blog.saude.gov.br O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br Muito obrigada pela companhia e até a próxima.